Meus amores, como estão vocês? Espero que vocês estejam bem, tô na porta do documento tentando gravar um vídeo pra vocês e hoje eu vim falar que remédio pra fiado é não e vocês já estão sabendo pelo nome, que é não. Agora, pra muitas pessoas, dizer o não não é fácil, né baby? Pra muitas pessoas esse não é muito difícil e eu sempre digo, treine esse não, tá? Treine esse não digo não com carinho pra que esse cliente volte, tá? E muitas pessoas eu realmente digo não, não desse jeitinho, o não sorrindo. Digo, olha, a gente não trabalha assim e é uma regra Muitas pessoas, elas vêm aqui, elas querem fiado, se a gente abrir mão pra um, às vezes, 5 reais aqui 2 reais ali, acaba se tornando uma bola de neve, tá? E é muita gente que procura realmente comprar fiado Para resolver o problema do fiado, eu sempre converso com meus clientes Quando eles vêm pedir pela primeira vez, né? Eu sempre converso com jeitinho, com eles e que é uma regra E pra que eles venham a estar entendendo. Dizer não pro fiado, ele faz com que a gente cresça muito. Por quê? Porque 100 reais parado na mão de um cliente, na casa de um cliente, ele é apenas 100 reais empancado. Mas, 100 reais girando no teu negócio, né? Você colocando 30%, vai voltar pra você 130 reais, tá? Oi mãe! Vou apresentar a minha mãe pra você, Gui. Vem cá, mãe. Já vai. Oi, Ju, vem cá. Oi. Pronto. Eu tenho alguns vídeos falando sobre fiado, como cortar, como parar, né? Como alguns exemplos que já aconteceram aqui, eu vou deixar linkado aqui abaixo. Eu acho que eu vou fazer até uma playlist de fiado, porque esse assunto sempre volta, né? Sempre volta. Tem muitas pessoas que têm um coração bom e elas acabam dizendo sim. Mas, dizer não pro seu negócio não significa que você é ruim, não. Significa que você é um bom negociante, significa que você é um profissional de vendas, entendeu? E dizer não, ele é o bem para o teu negócio, tá? Porque a partir do momento que você diz não, você tá dizendo sim para o futuro do teu negócio. Quantas pessoas disseram sim para o fiado e disseram também sim para o fim do seu negócio, né? Então, a gente tem que dizer o não. Porque esse não que você diz hoje vai fazer com que você não quebre amanhã. Vai fazer com que o teu negócio cresça, tá? Em alguns lugares o fiado pode até dar certo, que são lugares onde não tem muita concorrência. E a única opção do cliente é aquele comerciante, é aquele negociante, tá? Mas, para nós, a cidade que é muita concorrência, não dá para arriscar. Aqui para resolver o assunto do fiado, para aumentar minhas vendas. Não o assunto, não assim vender fiado, que eu não vendo. Raramente são algumas pessoas que conseguem me levar no papo e dizer... Gente, eu... Meu Deus! Ai, 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 peraí. Vocês observaram que toda hora eu mudo de lugar é porque hoje é feriado e tá muito zoada. E eu tô tentando gravar esse vídeo, praticamente são dois dias. Onde é sair o vídeo do nosso amigo Francinaldo, mais famoso aqui como Robocop, tentando me arrancar aqui uns centavinhos para ele fumar e beber. Eu comprei aqui no comércio uma maquininha de cartão. Vocês sabem que eu tinha a da PagSeguro. Mas eu não usava a da PagSeguro propriamente para a mercearia. E sim para gás, né? Que a gente tem três bujões de gás. Então, a gente enche e vende. E também para cosméticos, né? Que eu vendo a Avon, Natura, Javra, Charmoy, muitas coisinhas eu vendo. Então, eu usava para isso a máquina de cartão. Mas ela tá mais de ano parada, que ela queimou, né? E aí, eu acho que não vale muito a pena. Porém, eu comprei agora uma máquina. Essa daqui foi R$68,80, tá bom? Essa máquina foi R$68,80. E ela tem um juro baixo, né? As taxas baixas. Que se fala assim. Aqui aumentou muito as minhas vendas. Quando a gente passa ela com o aplicativo, ela foi R$68,80. Ela era R$118,00. Eu comprei um desconto por R$68,80. Tá? Eu ganhei R$50,00 de desconto. E todo mundo que compra ela, ganha o direito de indicar também. Quando você indica alguém e essa pessoa compra, você ganha R$50,00. Então, a gente tem uma outra forma de ganho que nos ajuda muito. E eu gostei muito disso. E eu vendo recarga de celular, ó. Recarga de celular, muitas coisas nelas. Porém, a recarga do Mercado Pago, a gente não ganha porcentagem igual o Recarga Pay, igual o Cellcoin, igual, como é o nome, aquele aplicativo rápido e outros aplicativos que tem aí. Então, eu gero um boleto no Recarga Pay e pago aqui, que tem a opção de pagar a conta. Pra receber o dinheiro do Mercado Pago que eu uso, as minhas vendas nos cartões, no cartão de crédito, né? Pra receber, eu coloco recarga, porque eu boto recarga toda hora. Eu pago conta de energia, eu pago boleto aqui do comércio que todo dia tem, entendeu? Então, o que que acontece? Eu não preciso transferir pra minha conta, mas tem a opção transferir pra conta. E tem a opção também de você receber pelo cartão que eu fiz o pedido também, ok? Aí, eu vou falar pra vocês quanto que descontou de uma venda de R$70,00, ó. Ó, clica assim, ó. Vem aqui tem, ó. Você recebeu o pagamento de R$70,00, que foi um grau, ó. Clicou aqui, olha aí, ó. Não sei se dá de vocês ver. Aqui diz, ó, foi descontado R$1,60. Então, é muito bom. Foi descontado apenas R$1,60. Muito bom isso aqui, entendeu? Aí, aqui foi no débito. E aqui, eu paguei, ó, R$224,00, tá bom? E aí, eu quero ver uma compra no prazo pra vocês verem, né? Eu quero mostrar pra vocês uma compra no prazo. Aqui tem muitos pagamentos que eu fiz. Muitas recargas de crédito que eu fiz, ó. Pagamento, R$75,00. Então, o gás, eu sempre falo. A vista, quando o cliente pede, é R$70,00. E a prazo é R$75,00. Gente, esse é o preço da região aqui. Às vezes, a pessoa consegue até mais barato nos postos de gasolina. A gente não é fornecedor direto. A gente pega lá e revende. Ganha R$5,00, R$10,00, R$7,00. Dependendo da maré, do preço que tá, entendeu? A gente, às vezes, consegue lucrar um pouquinho mais. Então, tá aqui, ó. R$75,00 eu cobrei, tá? Ó. Então, aí, descontou R$3,56,00 de uma venda de R$75,00 no crédito, tá? E quando você passei, ela aumenta. Então, eu fiz isso. Eu faço assim. A vista é um valor. E no crédito é outro valor. Entendeu? E assim, tem me abençoado muito essa maquininha, tá? Nessas vendas. Eu passei R$2,00. R$2,00 descontou R$0,05. Tem vendinhas no cartão pequenas também. Deixa eu acender lá o telefone. Pera aí. Bom, eu dei uma palinha aqui da maquininha de cartão, só pra mostrar pra vocês como que tem, como que eu tenho também aumentado minhas vendas, tá? E aí, gente, boas vendas pra vocês, tá? Um bom feriadão, que hoje é feriado. Beijão. E tchau, tchau. Tchau, atendeu o telefone que mamãe tá me ligando. Depois que eu comprei a maquininha, minha venda aumentou, eu comecei a prosperar. Aceito crédito, débito, parcela. Sem juros, ainda ganho um beijo meu no rosto. Olha que fantástico, um negro desse. Essa aqui você comprou, não paga aluguel, é tua. Era baratinha, meu. Não tem dinheiro. Não tem problema. Você passa o cartão, ela já cai nessa conta, você pega na hora, você já saca e já pode gastar. Pequenininha, cabe no meu bolso. Combina com o meu estilo.